Alô Brasil! Estamos no espaço Samsung, aqui no Shopping China Importados, a maior loja de importados da América Latina aqui no Paraguai, com três lojas, Ciudad de Leste, Salto do Guairá e também Pedro Juan Cabalheiro. Hoje nós vamos falar para você da nova série Galaxy S22 da Samsung. Os três modelos temos aqui à disposição e vamos trazer depois o preço da nova série, o S22 da Samsung. Vamos lá? Vem comigo! Olha, começando com o normal, né? Esse daqui. O Galaxy S22 vem com um processador 3.0, 8 GB de RAM e memória de 256 GB. A tela dele é de 6.1 polegadas, AMOLED 120 Hz, Infinity Display. Olha aqui como é a tela deste S22 da Samsung. Ele traz uma câmera traseira principal de 50 megapixels, tem a ultra-angular de 12, uma tela objetiva também de 10 megapixels. E a frontal, 10 megapixels. E a bateria é de 3.700 mAh. Tem um sistema de carga rápida também. E agora, mostrando para você o novo Galaxy S22 Plus. Ele traz o processador de 3.0, memória 256 também e 8 GB de RAM. A tela dele já é de 6.6 polegadas. Então, vamos fazer uma comparação com o modelo normal. Olha aqui, olha aqui, dá para perceber o tamanho de um modelo para o outro, ó. 6.1 e 6.6 polegadas. O modelo Plus traz a câmera traseira principal 50 megapixels, tem a ultra-angular de 12, a tele de 10 e a frontal de 10 megapixels também. E a bateria do Plus já é de 4.500 mAh. Lembrando que a do normal aqui, ó, é de 3.700 mAh. Então, vamos fazer aí todos os comparativos. E agora, vamos falar aqui do S22 modelo Ultra. Esse daqui. Tem o processador também 3.0, memória também 256 GB, 8 GB de RAM. E a tela é 6.8 polegadas. Então, olha a comparação entre o Plus e o Ultra. Olha aqui. Uma polegada apenas, mas já dá uma diferença boa. Olha lá. As câmaras. A traseira principal 108 megapixels. Ultra-angular de 12, tele de 10 e a frontal de 40 megapixels. E a bateria já é melhor também, comparado com os outros dois modelos. O Ultra traz uma bateria de 5.000 mAh. E agora, todo mundo querendo saber o preço. Então, vamos lá. O novo modelo S22 da Samsung custa 810 dólares. O Plus, 940 dólares. E o Ultra, 1.185 dólares. Os três modelos você encontra aqui no Shopping China. Desde 1933. 89 anos. A primeira e a maior loja de importados do Paraguai. 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 Paraguai.